Oi meninas, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Tatiana Campos, eu tô aqui pra tirar uma dúvida da Angélica. Bem, a dúvida dela era pra que que serve essa ferramenta? Bem, ela é uma ferramenta que serve pra pegar strass com mais facilidade. Se você notar, ela tem uma pontinha aqui que é mais chata e que ajuda você a virar o strass, tá vendo? Ela vira com mais facilidade. Ao puxar desse lado, você vai ver que tem uma pontinha mais fininha, que serve pra mesma coisa ou alguma outra função, tá? E do lado, quando você puxa aqui, algumas pessoas guardam os strass aqui dentro. Aí você tá usando aquela cor, você guarda aqui e tira. Só tem que tomar cuidado pra não tirar essa ponta aqui depois, tá? E aí, aqui nessa pontinha, ela tem uma, tipo uma colinha, que ajuda você a pegar o strass com mais facilidade, tá vendo? Tem um strassinho aqui na ponta, não sei se tá dando pra ver, tá? Serve pra isso. Esse strass que eu tô usando aqui, eles são os strass termocolante. Então, no caso, quando eu uso termocolante, eu tenho essa caneta aqui, que eu chamo de caneta de strass, né? Quando eu comprei a minha, era novidade no Brasil há muito tempo atrás. Ela vem várias pontinhas aqui, de tamanhos de strass diferentes. Até essa pontinha que tá aqui não é pra esse strass do tamanho que tá aqui. Quando ela tá quente, você pega o strass com mais facilidade, ele não vai pegar agora, porque ela tá fria, e cola onde você quer fazer o seu trabalho, tá? Ele se strass, ele esquenta, ele já tem uma colinha na ponta, né? Tá bom? Outra opção que tem, são esses palitos aqui. Eles, eu com... o meu tá até com cola, tá até grosso aqui na ponta, porque eu uso muita... Dependendo do tipo de trabalho que eu faço, os trabalhos meus, eu gosto de usar cola Superbonda em gel. Ah, por quê? Ele não cola? Cola, ele cola, tem uma colinha, ele cola. Mas como é um laço que a pessoa vai manusear, ele muito do lado, pegando na parte que tem strass, com o tempo ele pode soltar. Então, eu prefiro usar essa Superbonda em gel, que não mancha pra isso. Então, eu pego, pingo a Superbonda no local, molho a ponta do palito, né, na Superbonda, pingo aquela gotinha na onde eu vou colar o strass, veio com essa pontinha aqui, pego o strass e colo onde eu desejo. É o que eu faço. Esses palitinhos são super baratinhos, o meu não saiu nem 30 centavos cada um. Eu comprei um pacote na época, que veio mais de 50. Eu fiquei com 10 e fiz uma distribuição dos outros com umas amigas. Umas eu apagava, outras eu apresentei, amigas artesã. Quando ele tá velhinho aqui, eu dou uma limpadinha, né, até mole, dou uma limpadinha e vai. Esse meu aqui mesmo, esse daqui, ele deve ter mais de dois anos, gente. Porque eu não me recordo de ter comprado palito nesses últimos dois, três anos. Ele tem muito mais. Eu tenho uns guardados e tenho ele. Então, na verdade, é pra isso que serve. A minha tá novinha, eu nunca usei. Eu abri, tirei minhas dúvidas dela pra que servia, guardei. E abri agora novamente pra fazer esse vídeo pra vocês. Bem, o ganchinho, todo mundo já sabe, né, que é pra tirar lá o... Pra ajudar na hora de fazer os adesivos, né. E qualquer dúvida, menina, que vocês tiverem eu sabendo, eu podendo ajudar, eu tô aqui, tá. Um beijinho, fica com Deus.